Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth, yeah. I know that we all have fear, in the back of our minds we hear, the devil that's in our deep, let her push you to see, more and clear, I don't wanna think about the pain, no more, everybody's not the same, we all open different doors, yeah, we've all got different brains, that's what keeps starting these wars, I just stay within my lane, hope my words even discord. Britney, tá tudo bem? Desculpa. Tá tudo certinho, mas de que você me procurou agora, hein? Eu tava preocupada. Desculpa, desculpa te incomodar aí agora. É que ontem, na festa do James, eu tive um atrito, uma desavença aí, entendeu? Com o TJ, coisa do dia a dia, né? E acabou que eu desafiei ele novamente pra correr comigo, e pra não passar vergonha no meio de todo mundo, ele aceitou. Só que ele falou algo que me chamou bastante atenção, Britney. Ele falou que vai correr comigo sim, entendeu? Só que não vai ser com o carro dele, não. Vai ser com outro carro, eu não sei que carro pode ser. Mas pelo jeito que ele falou, não me parece ser um dos carros dele, sabe? Que ele tá acostumado a andar, a correr. Tá, peraí, rapidinho. Ele não falou qual era o nome do carro? Não, não falou. Deixou esse clima de suspense, entendeu? E como você, digamos que é minha aliada, eu queria ver contigo se tem como você tentar descobrir que carro é esse e me informar. Olha, presta atenção, eu vou fazer de tudo possível pra ver que carro é esse, porque realmente eu não tô sabendo de nada, mas... Como? Pode deixar que eu vou fazer uma visitinha pra ele, tá bom? Entendi, você promete mesmo tentar descobrir? Claro, você sabe que a gente vai fazer com que ele pague caro por tudo que ele fez pra gente, né? Entendi, tudo bem então, Britney, eu tô contando com você, tá bom? Qualquer coisa você pode me ligar. Tá bom, tchau. Tchau. Caraca, doidão, na moral, viado, olha isso aí. Cadê você, doidão? Eita, caramba. Cadê, cadê, cadê você, mano? Aonde, doido? Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cadê, cadê? Manda uma logo, manda uma logo. Eita, mano, passou rasgando. Vamos lá pra areia, vamos lá pra areia, mano. Eita, caramba. Eita, caramba. Nossa, velho. Caraca, doidão. Só loucura, mano, só loucura. Chega mais. Aí sim, mano. Vamos levar essas pranchas pra lá, mano. Chega mais. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency. Don't matter what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly. So stop and breathe. Don't matter who you wanna be. Quem é viva sempre aparece, hein? Oi, tudo bom? Eita, que tá embaçando um pouco o meu som aí, viu? Ah, do nada. Eu tava ali conversando ali, ó, com o meu brother ali. Você apareceu aí, entendeu? Não, não. Tomando sol assim. Eu tinha passado mais cedo na sua casa, entendeu? E aí, os pessoal tinham comentado que você tinha vindo aqui pra praia junto com o seu amigo, entendeu? Com o pessoal pra surfar um pouco. Aí eu pensei, ah. Ah, então você veio, então você veio, então você veio mesmo pra me ver mesmo, então? Exatamente. Você sumiu, não mandou mais mensagem, não falou mais nada, entendeu? Nem você, pô. Nem você. Você falou que queria ser minha amiga e tal, mas sumiu, não queria saber de nada, entendeu? Não, tô aqui justamente pra gente manter os laços de amizade, entendeu? Entendi, entendi. Deixa eu te falar, ô, British. É... Eu sumi mesmo, entendeu? Eu sumi mesmo que aconteceu uns problemas aí. E aí eu acho que a gente tem que, de vez em quando, meio que sumi, entendeu? Meio que desaparecer. Não, tudo bem. Mas isso não envolve ninguém, assim, conhecido não, entendeu? É mais pra esparecer mesmo a mente. Mas fala aí, como é que você tá? Como é que tá a vida aí? Como é que vai andando? Ah, tudo certinho. Tá tudo tranquilo, entendeu? Nada de novo. Só mesmo passando tempinho aqui, entendeu? Mas aí, ó... Você queria me ver, veio aqui pra me ver? Exatamente. Mas aí, ó, você vai fazer o que hoje à noite, hein? Não vou fazer nada. Eu tô de boa. Olha, hoje à noite vai ter uma festazinha, entendeu? Se você quiser ir, entendeu? Já é. Entendeu? Uma festa só... Só pessoas mesmas conhecidas, entendeu? Coisa bem... Caraca, ô, British. Ô, British, cortando um pouquinho você aí. Olhando essa praia aqui, foi exatamente aqui. Eu lembro quando a gente namorava, entendeu? E... E você... E a gente matou a aula, entendeu? Pra vir pra essa praia aqui. Você lembra disso? Ah, sim, sim. Nossa, faz muito tempo isso mesmo, entendeu? Nossa, aquele dia foi massa. Aquele dia foi massa. Aquele ex-namorado do seu ficou puto da vida. Ah, mas... Entendi, ó. Essas são coisas do passado, né? Aquilo ali a gente tinha uma outra mentalidade. Você tinha uma outra cabeça também, entendeu? São coisas que ficou no passado. Você entende? Sim, entendo, entendo, entendo perfeitamente. Mas foi uma época boa, entendeu? Foi ruim e foi boa no mesmo tempo. Mas fazer o quê? Aí, British, voltando ao assunto da festa lá, eu vou sim, entendeu? Eu vou sim. E... E você me manda mensagem na hora que é pra ir, entendeu? Pô, mora lá pra mim. Ah, tem como sim, claro. Vai ter muita menina lá, entendeu? Ele vai poder ficar bem à vontade, entendeu? Não, então... Eu não falei nada de menina, você que tá falando. Então você quer dizer que eu sou o seu convidado, no caso? É, no caso... É, você vai acompanhado comigo, entendeu? Tipo um grupo de amigos, entendeu? Mas assim, se ele quiser amigo, eu não sei se ele gosta de outra coisa, entendeu? Não, tranquilo. Tranquilo, eu entendi, eu entendi. Pode deixar que eu entendi. Então eu vou chamar ele, então. É, a gente tá indo pra casa agora. Eu tava surfando aí, acabei agora o surfi. A gente tá indo pra casa agora. Se você quiser ir logo comigo, entendeu? Ah, então tá bom. Vamos fazer o seguinte, então. Enquanto vocês estão lá se arrumando, eu vou arrumar minhas coisas aqui, pode ser? Tá bom, pega essas coisas aí que eu já vou lá falar com ele lá, beleza? Nossa senhora, meu brother, que isso. Ei, Lucão. Aê, mano. O negócio é o seguinte. Quase nível 2 aqui, mano. Falei. Caraca. Tá afim hoje de, sei lá, dar uma zoada. Dar o quê? Uma zoada. Sei lá, pegar umas minas. Curtir uma festa, tá ligado? Nunca vi você em festa, mano. Mano, eu tenho meus esquemas, né? Não mais só aqui. Tô ligado, tô ligado. Tô mais devagarinho mesmo, tô mais caseira, tá ligado? Você lembra dela, né, mano? Olha pra trás aí, ó. Eu nem, eu nem. Ok. Peraí, pelas costas, eu acho que... Pela visão da repaguarda... Ah, briche. É briche, não é briche, não é briche? Lembra dela, lembra dela, né? Tipo assim, ela voltou esse pouco tempo agora com uns papos. Eita, rapaz, que por diabé é isso? Eita, tomou um capote aí, parceiro. Caralho, bicho, foi mal aí, mano. Isso, quebrou a cravícula, tá doendo a cravícula aí? Me ajudei aqui, calai. Vai lá no guarda, como é que é? Ó, meteu o pé. Aí, voltando aqui o assunto. É... Tá ligado que ela voltou esse tempo agora falando que ia ser minha amiga e tal, mas rapaz, eu acho que essa menina tá me dando mole, hein, parceiro. Aquele dia que ela foi lavar o carro lá, tá ligado? Toda de biquíni. Eu acho que essa menina tá me dando mole, hein, na moral. Tá já, tá dando mole pra cor, Jaco, tá ligado, né? O quê? Mano, ela tá te esfregando aí, viado. Tá querendo, tá querendo. Realmente, realmente. Tipo assim, eu vou levar ela pra casa agora, que é ela que me convidou pra festa. E falou que era pra te chamar, tá ligado? Partiu, mano, que hora que é? De noite? Demorou, de noite. Eu acho que é a noite, na verdade. Ela não me falou o horário, não, mas... Eu acho que é a noite. Demorou? Vamos pegar as pranchas aqui, vamos levar ela. Porque ela vai comigo lá pra casa, lá. Vamos pegar essas pranchas aqui, chega mais. Aí, até que enfim, chegamos, até que enfim. Nossa, as pranchas pra ela mexer de um lado pro outro, pra jogar essas pranchas, dá dor de cabeça, né? Muito grande. É, pranchas, pranchas, a gente tinha que ter uma caminhonete pra isso. E olha só, a gente encheu o carro de areia. Praia é uma desgrama, né, mano? Nossa, meu Deus do céu, desculpa. Não, não é nem questão de você, não. Eu também, aqui, ó. Olha aqui, cheio de areia, velho. Cheio de areia. Agora tem que passar lá pra aspirar, ué? O Lucão, eu lembro dele, muito tempo atrás, entendeu? É, ele era lá da escola. Ele é da escola ainda, né? Mas ele foi o que eu comecei a andar. Ele e o McLove. Lembra do McLove, né? Sim, sim. Que bicho doido, ele acabou indo embora, velho. Ele voltou pro Brasil. Mas não vem o caso, né, velho? Aí, deixa eu te falar. Eu vou ter que tirar o sal aqui um pouquinho da prancha, tá ligado? Que é melhor pra não estragar eu tirar o sal aqui da prancha. Vou ver se eu dou uma aspiradinha aí na Lamborghini, porque tá cheio de areia. E pra ir na festa lá. Não tem um localzinho assim pra eu tomar uma ducha. Ah, toma um banho lá no meu quarto, lá no banheiro do meu quarto, porque aí você... Sério? Não tem problema lá não? Entra lá? Não, porque aí você lá, você tem um pouco mais de privacidade, entendeu? Tomar um banho no geral ali, porque só mora homem, vai chegar uns homens aí, do nada, entendeu? É pior. Então toma lá no meu quarto lá, que é melhor. Sabe onde é meu quarto, né? Sim, 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 eu sei perfeitamente. Você pode deixar, tá bom? Com licença. Vai lá. Oi, Luceno. Que é aí, Pris? E aí, mano? Aí, aí. Viu? Viu lá, viu lá? Tá chamando, velho. Tá chamando. Não sei se eu vou lá, não sei se eu vou lá, mano. Vai que eu vou lá, mano. Tá precisando de um sabonete aí? Tá precisando de um sabonete aí? Vai lá, pô, chateuzinho. Imagina aí, tá precisando de um sabonetezinho aí? Imagina, chega assim, pô, a mulher vai ficar bolada, não vai não? Vai, Pris. Tá precisando de um cremezinho aí, pô? Tá precisando, né? Imagina, tá precisando de um sabonetezinho aí? Um condicionador aí? Um condicionadorzinho, sei o que, uma mãozinha aí pra esfregar suas costas? Imagina, que doideira, mano. Será que tem alguém aqui, mano? Logo abrir isso, né, mano? Logo abrir isso. Você acha que ela gosta de mim ainda, velho? Não sei se gosta, mas você tá ligado como é que ela é, né? Não sei, né, mano? Dá pra dar um... Mas é aquela parada, né, velho? A gente confia desconfiando, mas tá de boa. Fala aí, doido. Chega mais. Queita p... Chega mais, chega mais, velho. Por que eu tô escondendo, você tá ardendo? Que que foi, doido? Caralho, doidão. Mano, tem uma novinha tomando banho lá no teu chuveiro, velho. Que diabo é isso, pessoal? É isso aí, mano. Esses caras, eu tô falando... Ah, eles vão achar que a gente ia... Ô, doido, volta aqui, volta aqui, doido. Volta aqui, doido. Ih, filha doido. Como é que é possível? Cadê, cadê? Pra cá, doido. Vai daí, ó. Ô, doido, ô, doido. Deixa a menina, pô. Deixa a menina. Faz pezinho, faz pezinho, faz pezinho. Que pezinho o quê, doido? Essa aí é a Brit, pô. Lembra da Brit, não? Os credo. Quero nem papo, então. Tá doido? Deus me livre. Os credo, Deus... Bateu a saudade de você aí, né? Bateu a saudade, né? Não, 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 não foi o olho, né? Uma hora que eu perdoou o olho. Sei como é que é, sei como é que é. Não, não. Bateu a saudade aí. Na hora que viu ali, nem imaginou que seria, né? Não, tu é doido. Peguei a menina no flagra ali, tu tá doido? Mas aí, deixa eu te falar, mano. O negócio é o seguinte. Ela veio aí tomar um banho, chamou a gente pra uma festa, se você quiser ir também, tá ligado? Pra uma festa. Não dá pra mim não, filho. Falou que vai tá lotado de novinha, lotado. Imagina. Vai, cara. Ei, você acha que eu... Você acha que eu devo chegar ali, não, Iado? Você acha que eu devo chegar ali, não? Pergunta se é um sabonetezinho, não? Hum, rapaz, pode, mas cuidar pro sabonete. É, tu pergunta pra ela, tu pergunta só o sabonete, aí deixa o sabonete cair. Ó o sabonete cair, deixa que eu pego, deixa que eu junto. Na hora que o sabonete cair, na hora que subiu o monumento, parceiro, já era, entendeu? Aí, então eu vou lá fazer isso aí, então, mano. O negócio é o seguinte, mano. O negócio é o seguinte. Só adiantando aqui, ó. Não vou poder ir pra esse bagulho, não, mano. Eu tô com o contatinho lá da menina lá. O meu irmão que deu a ideia na pequena, quase que talaricou, furou meu olho. Tem? Tem, tem. Aí é brabo. Aí é brabo. Aí é brabo, mano. É foda, né, mano? Quando o irmão fica furando o olho do outro. Não é foda, mano. Tá de boa, tá de boa. Aí é o seguinte, mano. Eu vou ali, eu vou ali, porque eu vou ver se eu me dou bem aí, mano. Pera aí, rapidão. Vai lá, vai lá, vai lá. Caraca, que doideira, mano. Será que eu faço isso, velho? Parando pra pensar, acho que eu vou chegar... Como? Vou chegar logo já com sabonete já, mano. O que que é isso? Não, 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 não acredito, velho. Ai, meu Deus do céu, meu irmão. Olha só, velho. O que que ela tá fazendo aqui? Oi, Tejado. Opa, Lili. Caraca, quanto tempo, hein, Lili. Você tá sumida, hein. Tejado, você sabe que eu não aguento ver você assim, nesse jeito, né? Com esses gominhos pra fora, né? Meu Deus do céu, não. É porque eu tava surfando, ô, Lili. Eu tava surfando, por isso que eu tô sem camisa, né? Tejado, alguém hoje já falou que você é tão gostoso. Ai, meu Deus do céu. O que que você veio fazer aqui, ô? Vamos dar uma voltinha, vamos. Não dá, não dá, não dá, Lili. Deixa eu te falar, não dá. O negócio tá feio aí, entendeu? A gente vai ter que deixar pra uma outra hora. Que isso, que isso? Vamos dar uma voltinha, vamos, Pjota, por favor. Não, não dá, não dá. Eu tô falando sério, o negócio tá feio aqui, entendeu? Você tá me dispensando, Pjota, é sério isso? Não é dispensando, você tá ligado que eu não dispenso, mano. Você tá ligado que eu não dispenso. O negócio é que tá feio, que o negócio tá porradeiro, solto ali, pegando faca ali pra matar o outro ali, entendeu? Faca? Como assim? É, o negócio tá feio aqui, eu tenho que resolver ali. Não, não, não. Vamos dar uma voltinha, Pjota, por favor. Depois, depois. Eu vou marcar com você, entendeu? Amanhã, hoje, entendeu? Então faz o seguinte, eu vou embora, mas você tem que me prometer que você vai passar dois dias comigo direto. Sem dó, sem parar, entendeu? Olha lá, eu vou cobrar, viu, Pjota? Beleza, beleza. Mas eu quero você desse jeitinho, tudo bom? Beleza, hoje à noite, hoje à noite. Hoje à noite não, cara. Amanhã, amanhã a gente se vê, então. Hoje à noite? Melhor, então, hoje à noite. Não, amanhã, amanhã a gente se vê, beleza? Eu vou cobrar, Pjota, tá bom? Beleza, beleza. Isso é um gostoso. Nossa, velho, o que essa menina veio fazer aqui? Enquanto isso, é Britney que tá tomando banho ali. Se eu deixar essa menina entrar, essa menina vai querer sair atacando tudo, mano. O negócio vai ficar feio ali, velho. Puta que pariu, o que eu vou arrumar, mano? Eu vou tomar banho e vou pra essa festa logo, Porque senão eu vou acabar no hino, velho. Que isso, hein? Ai, gostou, Tjota? Tá querendo chamar atenção mesmo, hein? Claro, né? Já viu mulher ir pra festa e não se queira chamar atenção? Entendi, entendi. Perfeito, perfeito. Chega mais, chega mais aí, Britney. Bora, bora. Bora, então. Oi, Britney, meu avô. Deixa eu te perguntar aqui. Como é, Diga? Você acha que os caras não vão, sei lá, porque você tá assim, não? Os caras não vão te encher o saco, não? Não, ninguém pode falar nada. Eu tenho a minha liberdade de escolher a roupa que eu quiser, tá? Claro, claro, claro. Vamos embora. Entra aí no carro, entra no carro. Eu não sou nada seu, não. Você pode escolher o que você quiser, entendeu? Não, eu sei. Eu tô falando o que você falou em relação às outras pessoas. Vai que você não se sente confortável. Bora, Lucão. Bora, 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 bora. Bora, acelera aí que é esse endereço aí, mano, que eu mandei pro seu GPS aí, ó. Demorou, demorou. Fala aí, ó. É assim aqui, ia cair bem, viu, mano? É só. Aí, ó. Meu Deus. Conversível é outro nível. Agora só vamos. Aí, doidão, chegamos aí, mano? É aqui mesmo, Britney? Tá, viola é só. É aqui mesmo, Britney? É, aqui mesmo. Deixa eu sair aqui, então. Tá falta de espaço, hein? Carro aqui, ó. Caraca, ó, o somzão tá rolando aí. Fecha a porta aqui. Por aqui por trás, vem. Oxi. A gente tá chamando a atenção, tá noco? Tô te falando, tô te falando. Tá chamando. E aí, outra. Eu fui lá, fui lá dar o sabonetinho, tá ligado? Ela ficou rindo. Oi, Jeff. Ela recusou, ela recusou. Mas ela ficou rindo, doido. Acho que hoje tem, hoje tem. Ah, certeza. Eu fiz o meu trabalho e trazia as bebidas. Agora eu quero o meu dinheiro. Vai, minha senhora. Caraca, cheio de gente aí, mano. É o motoboy. Oi, motoboy. Quem é o responsável da festa, hein? Mandaram trazer 10 bebidas e eu trouxe. Cadê o dinheiro? É a menina lá da frente, lá, eu acho. A dona da casa. A Jessica, ela tava lá na porta. Pode ir lá, mano. Obrigado, obrigado. Beleza, valeu. Aí, ô, o Brito. Tá pronto. Festão, hein, mano? Festão, hein? Cheio de gente. Você pode ficar à vontade, viu? Pode ficar dançando ali. Não, tranquilo, tranquilo. Não, mas eu acho que eu não vou dançar muito, não. Porque eu não tô me sentindo muito bem, não, ô, o Brito. Tá ligado? Ô, Lucão, ô, Lucão, ô, Lucão. Pega essa cerveja lá pra nós lá, rapidão. Pegado, pegado, pegado. Demorou, demorou. Entendeu? Eu não tô me sentindo muito bem, não. Eu acho que eu vou ficar mais só encostado aqui mesmo. Peraí, como você não tá sentindo muito bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Hum? Você tá com dor de cabeça ou o quê? Não, não, não. Só meia exausto por causa da praia, eu acho. Aí, TJ, você comprou algum carro novo? Alguma coisa diferente? Porque tava todo mundo na faculdade comentando, as meninas estavam comentando, ah, o TJ com um novo carro, e eu não consegui ver esse carro. Novidade, é? Não, não comprei nada não, comprei nada não. Você ficou sabendo disso como? Ah, o pessoal da faculdade tava comentando, as meninas, entendeu? Ah, deve ser, deve ser o que eu falei com o Clark lá, é porque o Clark me desafiou, aquele arrombado. Me desafiou na frente de todo mundo, entendeu? Fingiu ser meu amigo pra chegar lá na frente de todo mundo e me desafiar. Nossa, mas que cara chato que é assim, hein? Daí, é tipo assim, ele quer que eu corra com máquina mortífera de novo, só que eu não vou correr, eu vou correr com outro carro, entendeu? Tem o TJ, mas toma cuidado, viu? Eu fico imaginando aqui, meu Deus do céu, qual carro poderia ganhar ele, hein? É o, é aquele, o Mustang, pô, já tive, sabe? Tava quebrado, é o Mustang, eu vou consertar ele e não vou correr, é isso. Ah, o Mustang, né TJ? Simples, simples, simples. Mas como é que tá esse Mustang? Ele tá quebrado? Tá bom, tá, é, o Mano Brax vai dar um jeito nele, você sabe que conhece o Mano Brax, ele sempre fez um bom trabalho. Cadê o Lucão, hein, velho? É, vai ser o Mustang. Cadê o Lucão, velho? Cadê o Lucão? Ô, Lucão! Acho que ele tá por ali, ó. Chega mais, mano. Pera aí rapidinho, pera aí rapidinho, ô, Bricho, meu telefone tá tocando aqui, pera aí rapidão. Não, tudo bem, com licença também que eu vou ali. Alô? Oba! Vem lá, rapaz. E aí? Conseguiu os carros pra mim? Consegui, consegui. Tá tudo na goma já, comprei os dois. Tranquilo, é o seguinte. É, a carreta tá aqui esperando o aqui certo e eu preciso trazer esses carros aqui urgente pra fazer as medidas pra passar na carreta, pô. Pode deixar comigo, pode deixar comigo que eu vou levar aí pro senhor aí, ô, Fred. Tranquilo, valeu! Valeu. Opa, e aí, Bricho? Oi, desculpa, mãe. Meu Deus do céu, tá bom? Não é da minha conta não, já ia perguntar com quem você tá falando Olha as ideias, é custando Não, não, eu tava vendo aqui as notificações no Whatsapp Só isso Então vamos curtir então, vambora Vamos, vamos, eu não tinha mais criança, vambora Só vamos, aí o British, deixa eu te fazer um convite Você me fez um convite, agora é minha vez de te fazer um convite Depois da festa que você não quer ir lá voltar pra minha casa não? Hum, pode ser, Tejota A gente vê isso, entendeu? Mas vamos beber um pouco e aí depois a gente resolve, pode ser? Beleza, vambora You can never beat them and they're better than you face it Thinking that they're giving them your life like a straight kid No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing I'll give it to you straight, man, there's too many others and you're not that great, man Stop what you're saying, stop what you're making Everybody here knows that you need to be free Nah, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts, they are not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters with your heads in the clouds